E aí galera, aqui quem fala é o Diogo, beleza? Hoje eu irei trazer um vídeo de análise do personagem Vili Halloween que acabou de lançar no game Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas Além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição Lembrando também que temos a opção Seja Membro, assim vocês nos ajudam e ganham benefícios com o canal Vamos lá então, sem mais delongas, tá aqui o personagem que eu consegui tirar na minha conta Já adianto que eu acho o design dele muito legal e vamos lá para não demorar muito Propriedade, ataque, bomba de aquisição automática de alvo e melhoria de alto PV ou pontos vitais Só grade de status, ataque é no máximo, a durabilidade é boa, o intervalo é um pouco abaixo, o suporte e o controle são bons Vamos para suas skills, a primeira, Boomerang Asa de Morcego Lança um Boomerang em forma de Asa de Morcego no alvo para causar 237.60% de dano Com uma chance de recuperar PV, que são os pontos vitais O Boomerang fica no lugar por algum tempo, depois de atingir seu alvo ou chegar ao seu alcance máximo antes de desaparecer É bem simples a habilidade, no momento da gameplay vocês vão poder ver melhor Primeiro chip equipável, Impulso Sanguíneo O Boomerang garante a ativação de regeneração de vida ao atingir um alvo Bem interessante, porque antes ele tinha uma chance de recuperar PV com essa habilidade a 100% quando ele atinge um alvo Segundo chip, aumento de poder, aumenta a taxa de dano em 5% Aquele chip padrão presente em outras habilidades, outros personagens E por último, mobilidade reduz o tempo de preparo em 20% Eu recomendo o primeiro ou o último, aí vai para o seu critério, o que você acha que está faltando E como melhor vai se encaixar no seu gameplay Segundo skill, Bomba Abóbora Convoca uma Bomba Abóbora que automaticamente procura e trave um alvo A Bomba Abóbora explode quando entra em contato com seu alvo Quando é atacada ou depois de 6 segundos para causar dano em todos os alvos ao alcance E reduzir suas defesas, essa habilidade é uma convocação Chips equipáveis O primeiro, sensor melhorado, aumenta o alcance da detecção em 25% Interessante, porque vai aumentar o alcance que ela tem Assim ela vai seguir mais rápido um adversário, já que o alcance vai ser maior Segundo chip, Ogiva de destruição Aumenta a duração da redução de defesa em 25% E o último chip, aumento de poder Aumenta a taxa de dano em 5% Três chips, bem interessante, mas eu ficaria entre o primeiro e o segundo Aí vai do seu critério, o que você acha que melhor vai se encaixar O que melhor vai fluir na sua gameplay Vamos agora para a grade de status do personagem Primeiro, dispositivo assistente de voo Aumenta a velocidade de voo da Bomba Abóbora em 15% Que é relacionado a essa skill Segunda habilidade, Transformação Vampírica Ao causar defesa reduzida ou atingir um alvo que está com a defesa reduzida Sua velocidade de movimento aumenta em 25% Bem interessante Terceira habilidade, Maestria de Lançador Aumenta o dano em 20% ao equipar o lançador O que deixa bem claro que tipo de arma você tem que utilizar com esse personagem Quarta habilidade, Desejo Vampírico Quando o PV, que são os pontos vitais, estiverem acima de 75% O dano é aumentado em 15% O que é bem interessante Pelo fato de que quando você inicia a partida Você já tem essa habilidade liberada Você já inicia com 15% a mais de dano E por último, Jack O'Lantern Libera uma Bomba Abóbora quando usa o Boomerang E asa de Morcego que é a sua primeira skill Então toda vez que você tiver aquela habilidade liberada Você vai usar essa skill aqui E ela já vai soltar uma abóbora junta a ela Tá bom? Então assim, uma grade de status bem legal, bem completa E que comba muito com as suas skills Lembrando que o personagem que eu tenho só está com uma estrela Ele não tem aparência A carta vai ser o critério que você tem disponível no momento E quem melhor se encaixa com esse personagem E agora vamos ver o DNA dele Lembrando que a gente lê somente o DNA fixo O primeiro Sem sono no Halloween Estende a duração da Bomba Abóbora em 100% Que é a segunda skill do personagem Segundo DNA fixo Aumento de recuperação Aumenta a recuperação em 30% Bem interessante para recuperar mais PV Durante as partidas São os pontos vitais E por último Paixão Vampírica Que é a segunda habilidade A grade de habilidade personagem Que é aquela de velocidade Aumenta o efeito da transformação vampírica em 30% E aumenta o efeito do desejo vampírico em 20% Bem interessante, bem legal Que é referente a essa habilidade aqui Transformação vampírica e desejo vampírico Aumentando o dano E a velocidade de movimentação do personagem Então assim, bem completo Com o DNA ele fica ainda mais forte Porque aumenta essa porcentagem em dano E essa em movimentação É um personagem bem completo Vamos agora testar ele E mostrar a gameplay dele no game E dar a minha opinião final Sobre o personagem Deixa eu botar em modo desafio Para ficar mais legal O teste Lembrando que esse personagem Já é legal de vocês terem na conta Pelo fato de ser Halloween Não vai aparecer o banner novamente Ele não fica nas pools Só quando acontecer o Halloween novamente E ele aparecer Aí vocês vão adquirir Sem contar que o design dele é bem legal Aqui vou primeiro mostrar a abóbora Você taca ela Ela fica no local até ela achar o monstro E depois ela segue Então o alcance tem que ser legal Dá tempo até de colocar outra Deixa eu ver se eu coloco duas ao mesmo tempo Tá vendo? Dá tempo O cooldown dele é bem rápido E aqui é o golpe do morcego Esse é o alcance Deixa eu ficar aqui bem no canto Que aí vocês tiram uma noção melhor Vai até a metade da tela E ele fica ali até explodir Vamos agora na gameplay Para vocês terem uma noção melhor Soltar a abóbora aqui Vou esperar vir um robôzinho Ela vai seguir ele É porque o monstro lá de cima atacou Mas ó Seguiu, explodiu Causou dano em área Bem simples As habilidades são legais desse personagem Adianto isso As habilidades são legais Lembrando que a habilidade do morcego Ela atravessa A da bomba Eu não lembro se atravessa Vou soltar aqui Para ver se ela vai atravessar Aqui ó Pronto, aqui embaixo Atravessa também Como vocês viram E essa daqui ela atravessa Deixa eu já já Vou mostrar do morcego Deixa eu pegar um Que tá aqui ó Olha lá, ela atravessa E ainda tem o regen da vida E já diz na habilidade né Se você utilizar o chip correto Ela vai regenerar 100% 100% não da vida tá Mas 100% de que vai acontecer O efeito de regeneração Para que vocês não possam Não venham confundir O que eu falei É uma bomba aqui ó Segui o adversário Deixei no local Aqui eu vou usar para atravessar ó Atingiu Aqui também Pronto Então vamos lá Diogo, você recomendaria Upar esse personagem Seja para PvE Seja para PvP Seja para Raid Boys Qual fato Em qual momento Você acha que eu deveria Upar E se eu deveria Upar esse personagem Então galera Na minha opinião Não deve upar esse personagem Não é um personagem Em meta Nem para PvP Não é o que vai limpar Uma wave mais rápido No PvE E no boss Dá para se usar Muita gente fala Que ele é forte no boss Causa dano E se aquilo Até causa sim É interessante Esse aparado do regen de vida Te mantém vivo E isso Eita Olha o grupo do Discord E isso faz com que você Consiga continuar causando dano Por você ter regen de vida Essas bombas Como vocês viram Ela carrega bem rápido Então assim No boss Daria para usar ele sim Se ele vai ser o mais forte Eu já não acredito muito galera Ainda mais que vocês Acabaram de resgatar O Ratalos Gratuitamente Todo o boss Que a maioria resgatou Através dos códigos Eu recomendaria muito mais Vocês uparem o Ratalos Como um personagem De Raid Boys Do que ele No PvP Eu nem preciso falar Que não é utilizável E nem vale a pena Vocês gastarem seus recursos Para utilizar ele no PvP E no Pv Seria legal Para se divertir Mas também Não é um personagem Que limpa o wave mais rápido Num todo Eu não recomendaria Mas Se você quer ter ele E gosta dele Eu te recomendo No Raid Boys No Raid Boys Ele vai te fluir Uma boa pontuação Um bom dano E sabendo usar Talvez ele se transforme sim Em um dos seus principais Mas dificilmente Ele vai ser o que causa mais dano Tá Então esse é o vídeo De hoje Não se esqueçam de se inscrever Curtir Comentar E compartilhar o vídeo Com mais pessoas Além de seguir Nossa página no Instagram E entrar no nosso Discord Os links vão estar na descrição Lembrando também Galera É sempre minha opinião O que eu li O que eu entendi Do personagem O que eu vi Através também De informações De outros players Eu acabo passando Eu acabo passando para vocês Essa é a minha opinião Sobre esse personagem Espero que eu gostem do vídeo Até a próxima Valeu Falou E Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí